O Ninja está sentado aqui porque ele hoje é minha dupla. Entendi. Aê! Nossa! Júlio, com esse limite com o jovem, são outra dupla. Sim. E a gente separou perguntas. Puxa. E quem errar, tortinha na cara. Vamos detonar, mano. Rapaz! Ratinho, ó! Isso não é coisa de podcast. É, mano. Ué, pá! Podcast, gente, foi sua ideia. Mas já vai começar assim, né? Começar, né? Não vai ficar o resto sujo? A gente vai ficar tudo cagado? É que ele já está acostumado a ficar todo babatinho. Eu acho que ele não quer conversar. Ele quer ficar... Ele quer violência. Ele quer ir embora já. Passa uma daquela ali para mim, por favor. Está muito linda. Isso aqui é pastelzinho de Belém? É isso. Nossa, mano. Eu estou namorando ele. Obrigado. Isso aí é bom, hein? Como é que vai funcionar a dinâmica, Gabriel? Fala com a gente. Opa, boa noite a todos aí. Todos me escutam bem? Esse é o microfone do... Que microfone? É o microfone do Leonard Rich. Sabe, Gabriel, seu otário. Esse microfone parece o Bec que o Alex fuma. Gabriel... Deu vontade de dar um tapa na cara dele. O Gabriel fica batendo punhete escondido aqui no programa. Ele bate punhete escondido? Escondido, aham. Só de segunda a sexta. É o seguinte, temos cinco perguntas fáceis, primeiro. Cara, ele está parecendo a aeromoça falando... Não, nós... É que esse microfone é que não fez isso. Cinco perguntas fáceis. Depois cinco difíceis. A gente vai começar com as fáceis. Difíceis para quem, meu brado? Que poderosíssimo nível no caminho. Mas pergunta do que, ô palhaço? Pergunta sobre vocês. Sobre a vida de vocês. Sobre o carro de vocês. Ô, Júri. Fala, Maelonho. Vamos dar um pau nele, Júri. O Júri está surpreso. Fala, caralho, eu não ia só trocar uma ideia. Já vamos dar tortado no outro. Ficar o dedo no cu do outro. Porra, o Celso Portioli dá televisão. Vocês vão dar o quê? Aí é comigo e com o Mítico. O que eu vou dar? Cerveja. Ah, compensa. Beleza que está abaixando aí. Aí, baixou. Baixou, baixou. Cara... Não, não, espera aí. Como é que é? Aperta alguma coisa para poder responder. Não, um contra o outro, maladrão. Mano, vamos dar dupla. Deixa eu dar um pau nele, mano. Caralho, é. Não aguenta, hein. Oi, ó. Filha da porra. Fudeu, calma, calma. Segura ele, segura ele. Tá bom. Ó, vamos começar então com a dupla Júlio e Mítico. Tá. Pergunta fácil. Vamos lá. Mítico. Mítico. Mas só ele para responder? É. Então é a dupla. Calma aí. Essa pergunta. Ó, Gabriel, ensina o jogo para nós aqui. Que dinâmica. Como é que funciona esse jogo? Se tem uma pergunta, eu vou falar quem tem que responder. Pode ser a dupla. Ah, ele escolhe. Pode ser só o Mítico, pode ser só o Júlio, pode ser só você. Tá bom. É que aqui é que não tem os botão, né? Tá bom. Fechou. Então é o seguinte. A pergunta é sobre o Júlio, Mítico. Tá bom. Fudeu. Em qual ano Júlio criou o canal canalha? Ah, isso é fácil. Opção A. O Mítico já não sabe. Opção A. Opção é o caralho. Que ano? Não, opção sim. Não, tem que dar opção. Tem que dar opção. Pode ser 2010, 11, 9 ali. 2011. Fala longe dessa merda desse microfone. Opção B. 2012. Opção C, 2010. Puta, eu tô na dúvida. 2011, 10. Nossa, fica aguentado. Eu não falei nada. Porque o Júlio é relíquia, mano. Ele é? Fala. Tô virando nos seus olhos. Não, ele tá com sangue. É assim que eu gosto, minha dupla. Puxa. Pô, isso não tem nem. 2011. Sua última resposta, 2011? É. Tem certeza? É, eu vi ele falando recentemente. Ele cria expectativa, eu tô aqui. Tá certo. É, cara. Mas é óbvio que ele não tem certeza. Não acontece nada. Ah, olha lá. Você acertou? Acertei, caralho. Ah, é. Parabéns, Júlio Cossiello. Você para as toalhas, para ver. 10 anos de internet. 10 anos de internet. É verdade, mano. Tá pra completar 10 anos. Novembro, né? Eu acho que é. Porque eu criei o canal no começo do ano. Aí eu fiquei com medo de postar vídeo. E só soltei o vídeo no fim do ano, mano. Ou e o que... Não, agora sem sacanagem. Fala de novo que eu não peguei. Por favor. Eu acho que eu criei... Eu acho, né? Preciso olhar as datas certinho. Eu acho que eu criei o canal em junho. Deixa eu olhar aqui. E só fui soltar o primeiro vídeo em novembro. Outubro, novembro. Porque eu tive todo esse tempo aí de medo, pensando. E já tinha o vídeo pronto. Medo. 7 de abril. Foi abril? Nossa, bem no comecinho do ano. E o primeiro vídeo é de outubro, certeza. Mas é o que as maus línguas falam. Você ficou quatro anos soltando vídeos. Foda-se. Sim, os vídeos nada a ver. Só foi render mesmo lá pra 2015. Caralho, viado. Só pra 2015. 25 de outubro. Hoje é que dia? Hoje é dia 28 de setembro. Daqui a um mês. Daqui a um mês. Dia mais maravilhoso do planeta Terra. E eu lembro que você tinha... Antes você fazia só edição. Você não botava cara ainda. Lembra que você fez um vídeo... Sim, é verdade. Eu fazia... No refrigerante. Eu fazia... Na época eu acompanhava muito aqueles YouTube Pupi. Lembra? Que a gente chorava de dar risada. Isso aí era sucesso pra cara. Uma pica que só o Percival tem. E aí você vai ver comigo nesse momento. Mulheres que têm um pau grande. Lembra desses YouTube Pupi? Enorme. Quem pegou o pau? O Percival gosta toda noite. E eu ficava assistindo. Eu assistia, eu assistia. E eu aprendi... Arrula! Mulheres... Arrula! E eu aprendi a editar assistindo esses Pupi. Que era simplesmente o cara que fazia uma edição. Mudava totalmente a voz dos... O contexto, né? Igual esses dias... Fazer ele falar uma frase absurda. Nossa, esses dias eu ouvi um que eu chorei de... Pinto de travesti gay! Falava nada... Isso foi isso. Esse dia eu tava no TikTok. Passaram lá os caras fazendo de música. É... Sempre quis fuder a sua bisa. Mano, eu chorei de dar risada. Esse bagulho é muito engraçado. Mano, eu aprendi a editar assistindo isso. Nossa, tem uns desses de funk. Eu te mamava no tempo da escola. Nossa, já viu essa? Lembra quando eu chegava do rolê? Doidão, eu ficava assistindo isso e... Esse aí ficou muito bom. Não tinha mesmo. Eu te mamava no tempo da escola. Mano, é muito bom. Você que nunca assistiu. YouTube Pupi BR. Pesquisa, mano. É muito engraçado. Eu aprendi a editar... Eu tinha feito... Lembra que eu fiz um do Teletubbies? Meu computador travou. Quase pegou fogo, cara. Pra editar? Sim. Eu botei muita coisa. 15 segundos e o bagulho travando. O computador ruimzão, velho. O Vegas no último, você sabe, no pior preview, o bagulho não ia. Quadrado. Travou, não, travou, mas travou. Até minha mãe ficou meio travada em casa. Ele falou, ah, viado, acho que eu quebrei. Eu joguei muito efeito. Olha, eu lembro, chorando de dar risada. Dua mãe travada. Até minha mãe... O bagulho começou a pegar a casa inteira. Ô, você sabe qual é o nome da mãe do Júlio, Nígia? Eu esqueci, mano. É Síria. Síria? Igual país? Igual. Só que é com C. Minha avó meteu louco. Puta, nome foda. O nome da minha avó é Severina. A galera dá uns nomes assim que... Nome sensacional. Nossa, Severina. Qual que é o pior nome de alguém da sua família, assim? Cleberson. Cleberson é normal. Cleberson, Cleberson. Grande Cleberson. Jogou muito na Copa do Mundo. Na final, porra. Cleberson MVP. Ronaldo só foi MVP porque fez dois gols, hein? É. Polêmico. Amanhã vai sair no All Sports. Não, mas o Cleberson jogou muito. Olha lá, os caras concordaram. Jogou demais. Ele, inclusive, deu assistência pro Ronaldo. Exato. Ah, rapaz. Cleberson jogou muito. Eu defendo os Cleberson. Bala na trave os caralhos. Agora me fala uma senhora. Valnessi. Valnessi. Valnessi? O nome da minha prima é Valnessi. Prima? Eu achei que ela patara a avó. Valnessi. Nossa, sabe qual que é o nome da vózica? Qual? Valdecira. E ela tem um apelido. Qual que é o apelido dela? Valdecira. O apelido... Ó, o nome dela é Valdecira e o apelido dela é Shirley. Ela é maravilhosa, mano. Eu amo a sombra. Por quê? É, ninguém sabe, mano. Ninguém sabe. Em vez de pôr o apelido Ruth, Sida. Ô Sida. Aí meu pai não sabe... Tipo, meu pai acho que ele acha muito complicado falar Shirley e ele fala... Ô Shira. Shira. Beleza, virou um personagem da Caverna do Dragão. Ô dona Shira. Ô, você viu, mano? Eu tava acompanhando o chat assim enquanto apareceu o documentário. Apareceu meu pai e os caras... Hashtag. Não precisa do teste do ratinho. Malandro. Tamo é da moringa. Na moringa do meu pai dá pra jogar futsal, caralho. Mas tão jogando fermento no cérebro dele. Tá cada ano maior, mano. Não tô brincando. Na hora que apareceu o pai dele, a primeira coisa que o Igão falou... Caralho, tá com a cabeça dele. Mano, meu pai é um macaco louco. Se ele tirar o boneco, é tão sério. Ô, mas o pai do Mítico veio aqui esses dias... Parece o Shaolin. A cara do Shaolin, tá ligado? É mesmo? Baixinho e a cabeça dele parece um queijo. Lembra o Shaolin, o humorista? Não. É a cara dele. Não lembro. Cara, vou te mostrar. O Shaolin é uma arte ninja. O Shaolin é um comediante que imitava as pessoas. Vou te ensinar um negócio. Quando você não souber das pessoas, fala lembro, lembro. Porque senão tem todo esse trabalho de querer mostrar. Eu conheço todo mundo. O pessoal vem falar comigo que sei, sei. Não conheço, mas eu acho que... Olha lá, viu? Não muda nada, entendeu? Por isso que eu tô falando pra falar que sabe. É o pai do Mítico. Eu lembro quando ele imitava o Leonardo Shaolin. Nossa, igual. Ou ele imitava o Chico Anísio. Nossa, é muito bom, mano. Igual. Igual.